O Brasil ficou perplexo esta semana com o caso da menina de 10 anos que engravidou depois de ser abusada pelo tio no estado do Espírito Santo. A gestação foi interrompida com autorização da justiça, mas o trauma psicológico para a criança é imprevisível. O mais triste é que não se trata de um caso isolado. São milhares de ocorrências desse tipo todo ano. Quem vê a Thalita assim, sorrindo, de bem com a vida, nem imagina o que ela enfrentou na infância. Abusada pelo próprio pai, dos 8 aos 10 anos, ela conhece bem a dor enfrentada por milhares de crianças e adolescentes diariamente. Eu recebi ameaças que se eu contasse para alguém eu ia perder minha mãe. Então é a maneira deles também coagir, da gente não ter coragem. Só que tem que ter coragem. Tem que criar força de onde não tem. Mas tem que ter coragem para conseguir contar e fazer a denúncia. O abuso na infância voltou à tona depois do caso da menina de 10 anos. Estuprada pelo tio no Espírito Santo, a criança violentada dos 6 aos 10 anos engravidou. O momento do aborto, previsto em lei nesses casos, foi recheado de polêmica, com protestos de grupos pró e contra a interrupção da gravidez. Existe já a situação dela ser vítima da violência e ela é revitimizada quando essa violência que ela sofre, ela é desdobrada como um espetáculo ou como algo que pode ser manejado dessa maneira. Então a importância de se preservar a vítima, de respeitar o sigilo, para que ela possa ter estrutura para lidar com todo esse sofrimento. Mas estes não são casos isolados. O dado mais recente sobre o tema, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostra que em 2018 foram mais de 66 mil vítimas de abusos sexuais no Brasil. Mais de 53% delas meninas com até 13 anos de idade. Apesar dos números assustadores, essa psicóloga que trabalha em uma instituição de acolhimento para crianças e jovens vítimas de abusos, o número de ocorrências é ainda maior, pois existe subnotificação. Nós usamos o termo a ponta do iceberg, trabalhamos com 20, 30% de notificações. Existem muitos casos que não são notificados. Os efeitos na vida de crianças abusadas podem ser imensuráveis. Por isso, segundo especialistas, o acompanhamento e o sigilo é fundamental. A Thalita teve esse acompanhamento e sabe da importância dele. Foi uma parte muito importante da minha vida. Eu acho que se não fossem eles, eu não teria conseguido passar, superar da maneira como eu superei. A maioria das crianças sofre silenciosamente e com medo de ameaças, acaba não denunciando. Muitas vezes, o abusador que está dentro de casa. Porque quando a gente passa por essa situação, a gente pensa que a gente nunca mais vai ser feliz, que a gente nunca mais vai viver. A gente pensa tantas coisas, mas não. Lá na frente, ela vai ser feliz sim. Tanto ela quanto outras crianças e adolescentes que estejam passando pela mesma situação. Tanto ela quanto outras crianças e adolescentes que estão passando pela mesma situação. Tanto ela quanto outras crianças e adolescentes que estão passando pela mesma situação. Tanto ela quanto outras crianças e adolescentes que estão passando pela mesma situação.